A Liga parece estar em excelentes condições, este tapete verde do estádio do Bessa joga com Poroso e também Jorge Silva a formarem dupla de centrais, Nathana no lateral direito. Dos reforços também do Boa Vista, Poroso, o tal chegador equatoriano que lhe falávamos no início da transmissão. Poroso, o Mischarzinho a completar, Poroso, ficar ali dono e senhor da jogada, ganha o lançamento para aí. Até agora ainda ninguém conseguiu superar esta formação de Vila Nova de Famalicão, grande golo. 12 minutos, que chegou muito tempo em Espanha, mais um daqueles talentos que o Famalicão já nos habituou a descobrir, ou seja, os jogadores que não têm. A jogada por Ryan Teague para André Ricardo, a capitão do Famalicão, coloca em Jota Lopes, grande corte do... Pode ser perigoso o lance, Famalicão pode ir para o segundo, passa atrasado, Camara a bater por cima. Tiago Antunes, Camara no remate, grande corte do Poroso. Cuidado a mais uma do Famalicão, de facto, para que ainda... Depois bate longo Jorginho, à procura de André Ricardo. Está lá Poroso, Jackson Poroso. Del campo. Dava ali o passo, o corte de Poroso. Segundo golo, a marcar a equipa orientada pelo seu pai, Kalani. Jackson Poroso. Ricardo, André Ricardo, grande passo para Jota. Falhar o corte de Poroso, mas depois consegue emendar bem aquela falha. Depois não dar o melhor seguimento à jogada e bem, o árbitro da partida voltou atrás. O que é que resulta deste pontapé livre? Já cobrado este pontapé por Breno, bala ao segundo poste. De cabeça vai sair o desvio e marca. Emendar este toque de cabeça aqui ao segundo poste. E depois, aos 50 minutos, temos jogo no estádio do Bessa. Segue o jogo, Poroso. Vai de carrinho o André Ricardo, Poroso sai. Está mais subida a equipa do Boa Vista. Repara bem, instalada no meio que esta... Muitas faltas neste início de segunda parte. É certo que já tivemos dois gols. Bocada no segundo poste. Está agora para o coração da área. Salta ali Poroso. Mas está bem melhor a formação xadrezada nesta segunda parte. Poroso. Nato Cláudio Silva. Outra vez André Ricardo. Bem, de facto, tem uma capacidade. Cruzamento. Francisco Pereira. Poroso. Poroso. Nathan. Para Jackson Poroso. Forma ali a linha de três para organizar o jogo. A equipa do Ruben Del Campo. Bem jogado por Ruben Del Campo. Já ganhou espaço. Depois se corta ali o Beto Lopes. Corta Cláudio Silva. Estava a colocar em Del Campo. Primeiro Poroso. Arriscado este passo de Orson em campo. Se não mesmo o melhor em campo. Grande exibição. Mais uma de André Ricardo nesta Liga Rolação. Mar de Conceição. Outra vez Francisco Pereira. Poroso. Sai bem Poroso. Ultrapassar André Ricardo. Trivela para Zé Augusto. Diga a vontade. André Ricardo. Há falta. Poroso. Faltinho. Mais um cartão amarelo. Não concorda. Com toda a vontade de ganhar o lance. E depois uma autêntica placa antiga. E agora veja bem. Percebeu que Vinhá. Joga com o Jota Lopes. Cruzamento. Corte de Poroso. Completa Bernardo Conceição. Cláudio Silva. André Ricardo. Pablo. O passo para Giovanni. Vai atrasar. Desvia ali de calcanhar de Poroso. Depois é o corte da defesa. Vai cortar Alexandre Penetra. Agora capitão de equipa. Depois da saída. De André. Por o lado do Fumalicão. Pablo. O corte ali de Poroso. Realmente a bola a ser colocada outra vez em jogo. Poroso. Júnior que já bateu aqui o botapé de baliza. Salta Pablo. Ganhou o avançado de 16 anos. Bola Saldanha outra vez. Pablo. Tentou de calcanhar. Ganha Poroso. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma